Ontem foi dia importante, foi dia de Media Day lá no CTV Ariste Macedo, foi dia da chegada de Vitor Hugo em Salvador. Hoje ele se apresenta aí junto ao time pra poder começar os trabalhos definitivamente. E a gente também vai falar sobre o Kaulik, que também voltou ontem às atividades e vai estar em campo diante da equipe do Red Bull Brantinho. Isso e mais no vídeo de hoje, bora lá. Fala nação Tricolor, ligado, eu não sou mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui, vai começar mais um vídeo, dessa vez mais um Plantão Tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço, pra você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou? Deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo três conteúdos por dia aqui no canal, e claro, compartilha com geral pra dar aquela moral pra gente. Muitíssimo bom dia, torcedor Tricolor, torcedora Tricolor, vamos começar o nosso vídeo de hoje com a parte do programa Jogo Aberto Bahia. Abraço aí pra nossa querida Juliana Guimarães, que apresenta muito bem o programa e trouxe aí a debate, o retorno de Kauli, que faz falta demais pra essa equipe. Tá aí na sua tela, vamos que vamos trazer aqui o debate. É, o Paiva puxando pro elenco, né, o resultado veio, claro, mas o Kauli faz falta e o Kauli é titular nesse meio do Bahia. Faz falta, né, Jú? Ele foi só poupado com a gripe, então é um atleta que deve estar pronto pra o jogo do Bragantino. Acho que o Tassiano também vai estrear, aí não sei como é que o Paiva vai arrumar essa equipe, se num 4-3-3 ou num 3-4-3, como ele tá dizendo, que tem uma variação também pra 3-5-2, porque o Kauli não é toda hora atacante, a não ser que ele esteja contando quando o Jacaré ataca, sendo o terceiro atacante. Mas o Bahia tem uma equipe competitiva que ainda não foi testada com grandes times. A Série A vai ser esse instante. E o Paiva, de certo modo, já tem o controle do seu grupo. É o grupo que tá aí junto com ele. São três contratações de peso que vieram, a Demi, Vitor Hugo e o próprio Tassiano. São jogadores que vão ganhar a posição, não sei se já de imediato nesse jogo, mas em breve eles serão titulares e pedreira pela frente. Não tem jogo fácil, o jogo do Bragantino é dificílimo. Quando você volta pra enfrentar, acho que é o Botafogo próximo, vai ser difícil também. Então são 38 partidas, independente de Arena Fontenova ou como visitante, ela tem um clima de final, ela tem um grau de dificuldade alto e o Bahia tem que estar acostumado a isso. Ele tem que aprender agora como é que funciona trabalhar no Brasil, trabalhar nessa competição difícil, que é pontos corridos do Campeonato Brasileiro, entender que dentro de casa o mandante tem a obrigação, eles não gostam dessa palavra não, mas o mandante tem a obrigação de vencer dentro de casa. Pra sobreviver, né, Jorge? Ele tem a obrigação de vencer. Todo mundo vai buscar isso e com o Bahia não pode ser diferente. Vai estar jogando fora de casa com o adversário, como você bem falou, que o Bahia não foi testado pra uma Série A ainda. E quando teve a oportunidade de ser testado, a gente viu o que aconteceu. O dissabor da derrota, principalmente dentro de casa, diante da equipe do Fortaleza, não vou nem colocar a questão do jogo diante do esporte, que também é outro adversário complicado, difícil. Mas agora com uma equipe mais qualificada, uma equipe treinada, inclusive, vai ter estreia de dois compatriotas, né? Que é o Renato Paiva e o Pedro Caixinha. São dois portugueses que vão estar... Caixinha do Bragantino, né? Bragantino. É do Caixinha. É isso. Então, eles que vão se enfrentar, né? Eles vão estar vivendo a primeira experiência de jogar uma competição dessa, que é a Série A. E nessa questão tática, a gente entende o seguinte, nesse momento agora, o Paiva tem que mostrar realmente para que veio. Porque a gente ficou aqui irritando-se com ele, com razão, quando ele ficou o tempo todo naquela mesmice, sem dar ao Bahia uma evolução. Quando ele mudou, de tanta reclamação que ele mudou, o Bahia, a gente já percebe uma certa evolução. E agora, com esse elenco que ele tem, com os jogadores que aí estão, eu já vejo ele com dificuldade, sim, para poder entender qual vai ser esse time que ele vai propor, até nas questões de 3, de 4, a composição tática, porque o que ele tem de elenco, ele vai ter dificuldade para poder definir quem vai poder atuar. Então, daí, ele tem que extrair o que é de melhor dele, para que possa extrair melhor dos seus atletas, para poder dar um resultado que a gente espera para o Bahia. Espero que comece bem, mas vamos aguardar, porque é tudo incógnito também, como a gente fala aqui, até na questão do Vitória. É isso aí, né, galera? Vem aí um fim de semana movimentado para o nosso futebol, Série B e Série A, acho que é uma virada de chave importante para as nossas equipes, até para a gente avaliar, de fato, o que elas vão propor para os seus torcedores na temporada 2023. Se vai ser aquele ano de reme-reme, de meio de tabela, ou se realmente vão trazer aí, desculpa, alegrias às suas torcidas. O que ninguém quer ver é a parte de baixo, né? A parte de baixo que fique muito longe, tanto na Série A quanto na Série B. Tá aí, rapaziada, nossa querida Juliana Guimarães, Jota Azul, rapaziada, comentando aí sobre as expectativas para o Brasil. O Caulinha é uma peça hoje fundamental nesse time do Bahia, né? Evidentemente que ele vai ser provado ao longo da Série A, o nível vai se elevar, certamente teremos marcadores mais qualificados, mais fortes, né? Que vão impor uma dificuldade maior para ele. Mas, sem sombra de dúvidas, é uma peça importante. E eu acredito que ele vai chamar a atenção no Brasileiro da Série A, né? Espero não estar zicando, espero que ele realmente contribua. Hoje é uma peça importante para esse time. E, voltando a ficar à disposição, é titular sem sombra de dúvidas. Eu acho que hoje a dúvida de Renato Paiva é no meio campo. Quem que vai entrar ali naquela posição, que hoje está sendo preenchida por Daniel, mas que está sendo disputada por Iago Felipe, Tassiano, que pode estrear contra o Bragantino. Enfim, vamos aguardar aí para ver qual será a decisão do nosso treinador. Gente, ontem foi dia de Media Day, lá no CT Varichimaceira. A Gabriela Gomes, lá do Globo Esporte, trouxe aí algumas imagens de Jacaré. Inclusive, interessante, olha aqui o patrocínio no calção. Ele também está com a cor do azul sítio, padrão que o Bahia vai utilizar aí, pelo menos em metade do Brasileiro da Série A. A nossa resenha foi boa amanhã, no caso hoje, no Globo Esporte. Vai ao ar os bastidores dessa gravação com o elenco do Bahia. Vocês vão gostar. Aí apareceu o Jacaré tentaciando ele também, de sandalinha, de quebrada, de boa, com a camisa do Bahia City também, já falando aí, trazendo em torno a todos os preparativos para o Campeonato Brasileiro da Série A. Tem mais imagens, né? Imagens aqui que também evidenciam essa gravação de Everaldo, ali já na parte interna do CT Varichimaceiro, Jacaré, ambos vestindo ali a camisa do azul sítio. O cabelo de Jacaré combinou, hein? Ficou legal, ficou bacana. Enfim, vamos ver aí o que é que vai rolar. A expectativa grande aí para o Globo Esporte no dia de hoje. Aproveitando, em seja o gancho do Globo Esporte, o Esporte trouxe a notícia de que ontem chegou a Salvador Vitor Hugo, zagueiro que infelizmente teve que lidar com toda essa complicação aí do falecimento da sua mãe, com essa tristeza que eu não posso nem imaginar. O Bahia deu o tempo necessário para que ele pudesse se recompor, cuidar de tudo que é necessário, tomar à frente dos problemas e se apresentar só quando realmente estiver se sentindo confortável para isso. E agora ele chega em Salvador, hoje se apresenta no CT Varichimaceiro para poder começar as atividades. Está aí, ó. O novo zagueiro do Bahia, Vitor Hugo, desembarca em Salvador e se apresenta nessa sexta, defensor de 31 anos, que estava no futebol turco. É a 18ª contratação do Tricolor para 2023, Matheus Gabriel Gomes e também do Rafael Carmo. Está aqui, ó. A 18ª reforço do Bahia para essa temporada está em Salvador. O Zagueiro Vitor Hugo desembarcou na capital baiana na tarde desta quinta-feira. E nesta sexta, se apresenta ao novo clube. O Zagueiro já está relacionado, regularizado, na realidade, né? Perdão. No boletim informativo diário da Confederação Brasileira de Futebol. Porém, está fora da partida contra o Bragantino neste sábado, pela primeira rodada da Serie A do Campeonato Brasileiro. Vitor Hugo foi anunciado no início de abril, depois de deixar o Trabsonsport à Turquia. Por conta do falecimento da sua mãe, o jogador atrasou a apresentação ao Bahia. Na temporada de 2022 e 2023, o Zagueiro tem três gols marcados em 31 jogos, disputados com participações em jogos de Champions League, Europa League e Conference League. No currículo, ele também acumula títulos como Libertadores e Campeonato Brasileiro pelo Palmeiras, além do Campeonato Tour. No Bahia, Vitor Hugo vai disputar a posição com os zagueiros Gabriel Xeveca, Nuda Vidoarte, Marcos Vitor e Raul Gustavo. Ele até tem resenho dele. Os dois últimos, porém, estão machucados e sem prazo de retorno aos gramados. Tá aí. Chegou ontem em Salvador. O Vitor Hugo hoje se apresenta no CT Avarios de Macedo. Pelo menos até o momento que a gente está gravando esse vídeo. Não temos mais informações com relação à apresentação para a imprensa, coletiva e tudo mais. A tendência é que isso aconteça aí na próxima semana, depois do retorno da delegação a Salvador. Espero eu, com triunfo, diante da equipe do Red Bull Bragantino. Mas, enfim, aguardemos que essa apresentação para a imprensa deve acontecer muito em breve. Gente, é isso. Hoje foi o nosso plantão de hoje. Se gostou, deixe seu like, se inscreve, ative o sino e compartilhe com geral para dar aquela moral para a gente. Agradecimento especial aqui para os membros do Somais Bahia que estão contribuindo frequentemente para o crescimento do nosso canal. Um abraço aí para o Edmar Carvalho, para o Quingueto, para o Pedro Brito, para o Márcio Mendes, para o Carlos Souza de Deus, para o Guilhardes, para a Marina Nogueira, o Carlos Tourinho, Robson Silva e todo mundo que está sempre colado, sempre conosco aí, fortalecendo e fazendo o Somais Bahia crescer. Tá? Se gostou, deixe o like, se inscreve, ative o sino, compartilhe e se torne membro se você achar que é pertinente para poder ajudar o canal e também ter os seus benefícios. Forte abraço para vocês. Até a próxima. Eu Sou Mais Bahia. Eu Sou o Maior do Nordeste, papá. E você? E você? E você?